Hoje é dia de conferir mais uma matéria especial da primeira edição da Tricolor. Com certeza você vai se identificar com muitas histórias de um campeão. Afinal, Cacabueno é acima de tudo um Tricolor de coração. O piloto de Sokikara abriu as portas de casa para a nossa equipe, revelou os ídolos, lembrou dos jogos mais importantes e aproveitou para implicar com os rivais. Coisas de torcedor. Eu tenho até um tio, o tio Juca, cara. Ele tentou me levar lá para o lado negro da força, não conseguiu não, cara. Ele me levou no Maracanã algumas vezes para torcer para o Flamengo. Só que ele fez o erro de me levar em alguns Fla-Flus, cara. E achando que eu ia simpatizar com a torcida do Flamengo. E eu sou de 76, cara. E quando ele me levou, eu era a mulher que comecei a realmente gostar de futebol. Sete, oito anos de idade. Que você começa a acompanhar um pouco melhor, a gostar mais. Exatamente 83, 84, 85. E o Fluminense ganhava tudo nessa época. E ele me levou para ver alguns Fla-Flus e... Cara, aquela coisa que você não escolhe o time, eu acho. Eu acho que o time escolhe você, né, cara. Você acaba se pegando, torcendo para alguém, ficando arrepiado com o canto da torcida. Se envolvendo, ficando p*** quando o time perde. E aí ele me levou nesses Fla-Flus e eu ficava p*** quando o Fluminense perdia. Ficava feliz quando o Fluminense ganhava. Então nessa época eu ficava muito mais feliz do que triste. Cheguei a fazer parte de torcida organizada. Pegava o ônibus para ir nas Laranjeiras. E eu ia muito a Maracanã, de arquibancada, muito nas Laranjeiras de arquibancada. Então eu acho que isso ajudou a alimentar esse lado tricolor de... dar paixão pelo clube mesmo, pelo time, pelo clube. Eu até brinco com os amigos meus assim, p***, não joguei pedra no vizinho, não fui um cara, não fumei maconha, não roubava ninguém para fazer nada. Eu falei que não posso ser flamenguista, não tem jeito, não posso ser flamenguista. Não sou descendente português, apesar de ter galvão no nome, a família de Portugal está bem longe. Não posso ser vascaíno, né, cara? Eu gosto de futebol, cara, não posso ser botafoguense. Eu realmente não posso negar a minha origem, cara. Fui bem criado, bem educado. Tinha que ser tricolor. O que a torcida do Fluminense vem fazendo nos últimos anos, independente da posição no campeonato, é uma coisa bacana que eu acho que levou até as outras torcidas do Rio de Janeiro a pensar, a repensar a maneira de agir no estádio. Não digo copiar, mas usar como exemplo e fazer a mesma coisa. E as festas têm sido mais bonitas, os tumultos são cada vez menores. Eu acho que isso é bem bacana. Acho que hoje o Rio de Janeiro, que era um exemplo de tumulto, de briga, de agressão em estádio, eu acho que é até um exemplo para os outros estados o que vem acontecendo no Rio ultimamente. E eu acho que isso, posso até ser meio como o tricolor está exagerando, mas isso começou meio com a torcida do Fluminense. Eu acho que é um exemplo bacana. Sempre que eu estou no Rio e tem jogo do Fluminense, eu estou lá, cara. Adoro. É um dos meus programas prediletos ir ao Maracanã, cara. E eu vou te falar que, infelizmente, eu não posso ir sempre. Tem anos aí que eu faço 30 corridas no ano quase. Então são 30 finais de semana viajando. Então não sobra muita data para ir ao Maracanã. Ainda tem que calhar de ser o jogo do final de semana, ainda ser o jogo do Maracanã, no seu jogo de visitante. Então não é fácil eu poder ir ao Maracanã. Mas eu, cara, sempre que dá, sempre que eu estou no Rio, independente da importância do jogo, eu estou lá, cara. Eu já fui em jogo, estádio vazio a estádio lotado, estando no Rio, é programa certo estar lá no Maracanã. O que foi o campeonato do Maracanã? E foram quatro flamenguistas dentro do carro. A gente foi em seis para o Maracanã. Eu fui na arquibancada, estava lá na torcida no meio da Yang, de arquibancada. Cara, foi uma... A sensação daquele campeonato lá e... A gente não era favorito de tudo o que aconteceu no jogo, de como é que foi o jogo. Para se escrever um roteiro, não ia ter... Não iam ter escrito melhor, né, cara? A expulsão ali no final, o título meio perdido, desespero e tal. Gol no finalzinho, do jeito que foi. Os caras cantando, que já eram campeões. A torcida do Fluminense cantando João de Deus. Foi um roteiro meio de novela o negócio, né? E eu estava na arquibancada. E eu lembro que acabou o jogo, eu fiquei... Fiquei quase uma hora dentro do Maracanã, cantando ainda após o final do jogo. Eu não saía do Maracanã de jeito nenhum, um na arquibancada, até perdi a voz. E impagável eu chegar do lado do meu carro e os quatro flamenguistas ainda não tinham ido embora, cara. Estavam os quatro, assim, sentados no meio-fim na frente do carro, eu com a chave do carro. Os caras com aquela cara de tristeza, desiludido. Um já veio falando, não sacaneia, não sacaneia, senão a gente vai brigar. Eu falei, ih, vem coisa de flamenguista mesmo, quer sair na porrada. Foi impagável, cara. Eu lembro que até fui pra casa e comemorei. E tomei um porra aí naquele dia. E dormi com a camisa do Fluminense, ainda era meio-dia. Foi, foi... Não dava pra ter sido melhor. Então, esse jogo, pra mim, foi o... Foi o jogo mais inesquecível, assim, cara. Que eu... Já tive muito jogo na arquibancada, mas esse jogo realmente é... Esse é o mais, cara. A época do tricampeonato, cara, de Washington e Assis, e nem todos eles em todos aqueles anos, mas a passagem de vários jogadores do Fluminense espetaculares naquela época, acho que 83, 84, 85. Não são os mesmos times, né? Teve variações, mas essa época eu era muito pequeno pra lembrar muito do time, mas eu lembro que era algo impressionante, assim. Ganhava tudo e... E... Trazia muita alegria pra gente. Foi o time que fez eu virar realmente tricolor. Então, eu acho que essa época é a mais marcante. Eu vi jogar no Fluminense... Na época, o Paulo Vitor era... Como goleiro, porra... Passaram vários outros goleiros bons no Fluminense, mas... O Paulo Vitor, eu vi Ricardo Gomes jogar, eu vi Edinho, eu vi Branco, o Austin e o Assis. Mas do mesmo jeito que eu vi Ricardo Gomes e o Edinho, eu vi o Thiago jogar, né, cara? O Thiago Silva na zaga, recentemente. O Kukonka joga atualmente no Fluminense. Pô, eu vi Romerito jogar, cara. A gente vai parando, a gente vai lembrando de... A gente vai lembrando de alguns nomes, cara. Eu vi... Eu vi muita gente boa, né, cara? Eu já tô ficando velho, já vi muita gente boa. E o elenco, eu acho que é bom, cara. Não é... Não é o elenco dos sonhos. Mas dentro da nossa realidade, da realidade brasileira, dá até pra sonhar com o título brasileiro. Eu acho que por que não? Ainda mais com o Morissi. Eu acho que... Eu acho que dá até pra sonhar com... Eu não sei se eu tô pensando muito grande, não, mas eu acho que dá pra sonhar com o título brasileiro, sim. Fundamentalmente tem que ser guerreiro, cara. Tem que ter vontade de estar ali. Tem que batalhar pra... Pelo sucesso, cara. Não tem que trabalhar, batalhar, se dedicar. Eu acho que ser guerreiro é isso. E em qualquer esporte isso funciona, cara. Então, pegou, se identificou com a torcida. Não basta ser só guerreiro, mas... Eu acho que se eles continuarem na mesma pegada que eles vinham do final de 2009 e que em muitos momentos apresentaram esse ano de 2010, eu acho que a gente tem tudo pra ter sucesso. Gostou da entrevista do Kaká? Amanhã tem mais. E vai ser o dia do técnico Municir Ramalho abrir o jogo, relembrar dos tempos do mestre Telê Santana e falar sobre o que mais gosta, trabalho. Não perca!